Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2567 2, 5, 6, 7 De hoje Domingo 2 de fevereiro de 2014 Vamos ao manchete Inclusive hoje é especial Edição 2 em 1 Vamos com as edições de ontem, sábado E hoje domingo, ok? Vamos pelas manchetes de ontem Policiais bombeiam dizer agentes terão um aumento acima de 10% Trens, barcas e metrô não vão aumentar Você vai saber a respeito do drama de Isis Valverde Tribunal de Contas do município E no parecer que recomendou tarifa menor No caderno ataque, Fluminense enfrenta hoje o calor e o bangu Quer dizer, enfrentou na verdade Enfrentou ontem na verdade Rocinha e Alemão tem dia de fúria E no caderno de mulher Moda que refresca Você vai saber a respeito Da ex-apresionadora da MTV Pathy de Jesus E agora As notícias Do jornal o dia de hoje Vamos lá Estátua do Cristo ficará mais escura Por falta de pedra, sabão Na revista já é domingo Com tudo em cima Você vai saber a respeito de Bruno Marquezine No caderno ataque, Fluminense Vice-líder Mochila pode virar vilã na volta às aulas Estado perde meio milhão de estudantes Essas e outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias Do site O Fuxico e com a piadinha nos ver É hoje Leve Don Quixote para casa Recorte o seu que está na página 11 de um dia Confie os postos de troca na página 13 de um dia E comece sua coleção O prazer da leitura com o clássico de serpante Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem E é o seguinte Tem mais anúncio aqui Mais anúncio, mais anúncio Hoje, promoção Compre o jornal de pagando R$ 9,90 Você receberá o livro Don Quixote O dia é um jornal que você abre e é todo seu O dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro De ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como o dia O dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos O jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online É o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Oi Olá Você tem aquela cueca lupo que o Neymar usa? Essa Ah É Gente Tô passada Oi Olá Sabe aquela meia do Neymar? Seria essa? Uh Seria Simpático ele E aí, brother Tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui Lupo A marca do Brasil E do Neymar Júnior Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você, tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos Novo Arpique Ultra Clorogel Comenta a senhora Como eles se chamam? Ah, não sei Responde secamente o moço com a cara fechada Como você não sabe? Surpreende a senhora Como é que eu vou saber? Responde o rapaz Eu trabalho numa fábrica dos preservativos E estas são as duas reclamações que acabam de me entregar E lá e ai Que coisa hein Muito bem, muito bem, muito bem As notícias, por favor Ai, ai É a dose, né? E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Policiais, bombeiros e agentes terão aumento acima de 10% Na página 17 Na coluna do servidor Reajuste para 112 mil servidores Da área de segurança pública Da ativa Aposentados e pensionistas Será o dobro do IPCA dos últimos 12 meses E já valerá no salário de fevereiro A ser pago em março Muito bem, muito bem, muito bem Na página 11 do dia Delegado Fernando Veloso É o novo chefe da Polícia Civil do Rio No caderno Antomania Saiba como anda o Audi A3 Sedan importado Ele vai ser fabricado no Brasil em 2015 Na coluna É o seguinte De Jaguar na página 2 do dia Genial Em fio faria 70 anos Depois de amanhã, terça-feira Morte prematura Foi desastre cultural Trens, barcas, metrôs Não vão aumentar Governo do Estado vai estudar Compensações às concessionárias Anúncio é feito dois dias Depois da Prefeitura do Rio Decretar o aumento das passagens de ônibus Detalhes na página 4 do dia Nas páginas 4 e 5 do dia O Tribunal de Contas do Município Ignorou o parecer Que recomendou tarifa menor O Tribunal de Contas do Município Votou pelo aumento das passagens de ônibus Contraindo o relatório técnico Que sugerirá a redução da tarifa para R$ 2,50 No caderno de mulher Moda que refresca Parte de Jesus Mostra que a jardineira É uma opção confortável E que ameniza o calor do verão Na página 3 do ataque Fluminense enfrentou ontem O Bangu e o calor Comandado por Daíl Conca Tricolor Teve vários desfalques No confronto às 5 horas da tarde Em Moça Bonita Temperatura Beirou os 40 graus Detais na página 3 do ataque De ontem Na página 15 de um dia De ontem Boicote a restaurantes caros Já tem quase 5 mil adesões Na página 13 de um dia De ontem Turista portuguesa É baleada no braço Em assalto No sumarié Eita ferro Vítima da violência Ninguém merece Na página 13 de um dia Motorista do caminhão Que derrubou o passarela Estava sem cinto É Derrubou o passarela Na linha amarela Eita ferro E tava um celular Pior ainda Na página 13 de um dia Falso médico E a mulher São presos Em pan De São João de Medina Na página 14 de um dia Rocinha e Alemão Tem dia de fúria Duas comunidades pacificadas Viveram ontem momentos de tensão Na Rocinha A morte de morador Desencadeou protestos E revoltou a viúva No Alemão A delegacia E a sede da UPP Foram alvos de ataques O drama de Isis Na página 3 de um dia A atriz Sofre acidente Na estrada da Barra da Tijuca Fratura Primeira vértebra Da coluna cervical E está internada No hospital Barra do Or Ela viajava No banco do carona De seu Range Rover Dirigido por uma prima Que se recusou A fazer o teste Do bafômetro Fora de perigo Isis Teve alta Ontem A prima E outro passageiro Do carro Se feriram Sem gravidade Detais na página 3 de um dia Na página 11 de um dia Delegado Fernando Veloso É o novo chefe Da polícia civil Do Rio E agora As notícias de hoje De um dia Vamos lá Vamos lá Atenção A notícia mais quente do dia A notícia mais quente do dia De hoje É a seguinte Estátua do Cristo Fica mais escura Por falta de pedra Sabão Rochas atuais De tons verdeado Que revestem o monumento São raras Escassez É agravada Pela cobiça De exportadores Uma vez Que são usadas Em laias do exterior Por serem resistentes Ao frio E calor intenso Já as vidas Remandiscentes Nas cidades De ouro preto E mariana Apresentam Coloração Diferente da original Igreja Evita falar Do assunto Que já preocupa Restauradores Envolvidos Na recuperação Da imagem Atingida por raios Detalhes na página 3 de um dia Na página 19 Na coluna Servidor Do jornal O dia Quer dizer Ministério Público Investiga a denúncia Sobre jornada Excessiva De trabalho De PMs Na coluna Nossos Bichos Na página 6 de um dia De hoje Número de gatos Nos lais brasileiros Vai superar o de cães Em até 10 anos Na página 8 No caderno De domingo Na coluna De Luiz Antônio Simas O jornal O dia De hoje Fantasias em tempos De aquecimento Global Na página 6 No caderno De domingo Na coluna De Léo Dias Ana Carolina Revela A intenção De ter um filho Ao falar De libido Na página 2 Na coluna Papo Cabeça De Frei Beto Um olhar Sobre o capitalismo Que produz A pobreza extrema Muito bem Muito bem Muito bem No caderno Ataque Fluminense Vice-líder Tricolor Tricolor Fez 1x0 Sobre o Bangu E embala Três vitórias Seguidas No Carioca Michael Foi o autor Do gol da partida Que teve o calor Intenso Como adversário Hoje tem Vasco E Botafogo O primeiro clássico Do ano Flamengo Encaro Macaia Aliás No clássico Vasco Botafogo É que vai ter A estreia Do garotinho Na rádio Transamérica FM 101,3 Do Rio de Janeiro É E além do gautinho Vai ter o Gerson Ricardo E além dele Gerson Canhotinho Adioso É o Gerson É brincadeira É Gerson O canhotinho Adioso É verdade E vai ter Além do Vasco E Botafogo Flamengo Macaia Me parece que vai ser A estreia Do Fernando Bonan Se eu não me engano Fernando Bonan É o Juventus Da Serra É Ele que saiu Recentemente Da Rádio Globo É o Fernando Bonan Muito bem Na página 23 do dia Mochila Pode virar Vilã Na pauta das aulas Peso excessivo Causa Sequelas Na coluna Que vão doer Por toda a vida Confia na página 23 do dia De hoje Dicas de ortopedistas Sobre modelos ideais E formas adequadas De uso Na página 20 do dia De hoje Brasil Vira a rota Preferida De migrantes Refugiados Do Haiti Na página 14 do dia Operário morto Na Alcinha Vai ser enterrado Na Bahia Na página 4 do dia Atriz Isis Valverde Deixa o hospital Andando Após ferir Pértebra Na página 5 do dia De hoje União da Ilha Promete encantar Sapucaí Com o universo infantil Na página 15 do dia De hoje Deputado Zaqueu Diz que rompimento Com o PMDB Foi um erro Aqui no Rio de Janeiro É Porque o PT Já tem o candidato Que é o Lindbergh Farias E o PMDB Vai de Pesão Que é o vice-governador Do estado Né Fora que tem o PR Né Que Já tem esse candidato Né Adversário do Sérgio Cabral Filho Adversário principal Sérgio Cabral Filho Né Antônio Gautinho Muito bem Na página 9 do dia De hoje Familiares procuram Um arquiteto Que sumiu Após vender mansão Na página 4 do dia Estado Perde meio milhão De estudantes Os alunos Desapareceram Nos bancos de dados Das escolas Para o estado Transferência Para a rede municipal Evasão E até erro nos registros Explica um número Detalhes na página 4 do dia De hoje É Na revista Já é domingo Com tudo em cena No papel de Helena Na novela Em família Na fase jovem Bruna Marquezine Volta A telinha Em grande estilo Ainda na revista Já é domingo Veja a barriga Dieta zero Ou melhor Veja a dieta Barriga zero De Antônia Fontenelle Ai pai Na página 19 Na cluna servidor De o dia de hoje Ministério Público Investiga a denúncia Sobre o jornal De excessiva De trabalho de PN Muito bem Muito bem Lembrando que Hoje Como é uma edição especial Edição especial Dois em um O jornal André Morim Vai ter edição De 35 minutos É E agora As notícias Do site O Fuxico Muito bem Muito bem Muito bem Caso Isis Valverde Exame de embriaguez Da motorista Dá negativo E a atriz Prestará depoimento Prima da atriz Dige o veículo Enquanto capotou Ou melhor Dige o veículo Quando capotou De acordo Com a 16ª Delegacia Policial Da Barra da Tijuca No Rio de Janeiro A prima De Isis Valverde Maiar Que dirigiu O carro da atriz Na madrugada De anteontem Sexta-feira De 31 de Janeiro Quando sofreu Um acidente Foi levada Para o hospital Para a realização Dos primeiros socorros E depois Para o IML Foi submetido Ao teste de embriaguez O resultado do exame Foi negativo A assessoria De comunicação A polícia Civil Informou Que Isis Era intimada Após sair do hospital Para prestar depoimento Sobre o acidente Mesmo estando No banco do passageiro Por ser dono Do veículo acidentado E para tentar Esclarecer o caso Após o acidente Onde teve o carro Capotado Isis foi internado No hospital Barrador Ela fratou A primeira vértebra Da coluna cervical No veículo Também estava Um amigo da atriz O ex Paquita E produtor Gabriel Macial Que esteve no hospital Apenas para checar Se tudo estava bem E foi liberado rapidamente Ele conta Que estava cochilando E Isis dormia No banco da frente Quando tudo aconteceu Estava meio que cochilando No banco de trás E a Isis estava Dormindo no banco da frente Foi quando a Maiara Perdeu o controle do carro Numa curva E capotamos Tudo aconteceu muito rápido E ficamos meio atordoados Na hora A Isis estava Com um arranhão somente Perto do pescoço Pois ela estava usando O cinto de segurança Menos mal Gabriel disse Que dali Isis foi para a casa Em um táxi E depois Gabriel A levou para o hospital A gente estava perto Da casa da Isis Então eu a acompanhei Até a casa dela E voltei para ajudar a Maiara Depois fui pegar a Isis Em casa E levar ao hospital Gabriel Maciel Contou que Maiara Não havia tomado bebida alcoólica Maiara não bebeu Eu tinha bebido Mas estávamos tranquilos Nada de exageros Então tá né A Isis saiu ontem né Do hospital E saiu andando Andando com aquela gola Serbical Bom Ainda em Isis Valverde Isis Valverde Sofre acidente de carro No Rio Ela está internada Ela esteve né Esteve internada Em um hospital Na Barra da Tijuca Ainda não tem muito detalhe Mas Isis Valverde Foi internada Ontem Aliás Antes de ontem Sexta-feira Dia 31 No hospital Barra Dona Na zona oeste do Rio De Janeiro A atriz sofreu um acidente De carro Até o momento Da divulgação Desta matéria A assessoria do hospital Procurada pelo site Ainda não havia liberado Um bolete médico Sobre o estado de saúde De Isis Valverde Procurada pelo site O Fuxico A assessoria da artista Ainda não sabia Detalhes do colírio Márcio Damasceno Empresário da atriz Disse por telefone Ao nosso site Que é o site Ofuxico.com.br Que ele estava chegando Ao hospital Para posteriormente Dar notícias Sobre o estado de saúde Da atriz Sabe-se que os pais De Isis Com ela Ou melhor Sabe-se que os pais De Isis Estão com ela No hospital O caso foi registrado Na 16ª Delegacia Policial Na Barra da Tijuca O trabalho Mais recentemente Da atriz Foi na micro-série Amor e Sou o Basso Na qual interpretou Antônia Isis em seguida Foi escalada Para a novela Saber Viver De Rui Vilhena Para a faixa Das 6 da tarde Da Globo Vamos torcer Para que não tenha Sido nada sério E realmente Não foi tão sério Assim Isis Valverde Fratura a vértebra Da cervical E carro Tem perda Tem perda total O acidente Aconteceu na madrugada De ontem Ou melhor Ante ontem Sexta-feira No bairro do Joar No Rio de Janeiro Conforme já foi Noticiado pela imprensa Isis Valverde Sofreu um acidente Com seu carro Na madrugada De ante ontem Sexta-feira De 31 Na estrada do Joar No Rio de Janeiro Ela foi internada No hospital Barradona Na zona oeste Do Rio de Janeiro Em conversa Com o Fuxico O empresário de Isis Márcio Damaceno Disse Que ela estava No banco do carona Quando o acidente ocorreu Ela voltava De uma festa E estava no banco do carona Quem dirigia Era a prima dela Maiara No banco de trás Estava o Gabriel Maciel Ex-papaquito Na verdade Não é ex-papaquito Não é ex-papaquito Ela teve alta Ontem Sábado Teve fratura Na primeira vértebra Da coluna cervical E está usando um colete Afirmou Damaceno Gabriel Maciel Também esteve hospitalizado Mas foi liberado No início da tarde Isis estava no banco Carona do carro Quem dirigia Era a nossa amiga E eu estava no banco de trás Em uma curva O carro capotou Contou Gabriel O 31º Batalhão de Polícia Militar Localizado no Rio de Janeiro Na zona oeste do Rio de Janeiro Informou que o acidente Aconteceu por volta As 5 horas da manhã E que Isis foi socorrido No local Tendo a coluna imobilizada E ficar totalmente consciente A seguradora da atriz Concedeu que o carro O Range Rover Model 2013 Teve perda Teve perda total O mais recente trabalho De desenvolver na TV Foi no micro série Amores roubados Da Globo Ela está escalada Para o elenco Da próxima novela Da faixa das 6 da tarde Saber Viver De Rui Viliano Muito bem Muito bem Muito bem E agora A notícia Da Bruna Marquezine Vamos lá Bruna Marquezine Disse assim Não nobrecha Para que faça Esquecermos os valores A atriz evita falar Sobre seu relacionamento Com Neymar Capa da revista Estilo Neste mês de fevereiro Bruna Marquezine Continua evitando O assunto Neymar Tema proibido Na entrevista A discussão sobre o tema Ficou de novo Só nas entrelinhas As pessoas não estavam Acostumadas a me ver Como mulher E eu não estava Acostumado com as especulações Sobre minha vida É muita mentira Uma atrás da outra Se eu precisava justificar tudo Vou viver só pra isso Defensar a atriz Protagonista Da novela em família Que estreia na Globo Segunda-feira Que essa é amanhã Dia 3 A publicação Ela fala sobre as 3 Setuagens que tem Um coração no dedo Uma cruz na costela E uma âncora Antônio Zelo E diz que a religião A ajudou a não se tornar Uma igualata Fui criada no catolicismo E hoje frequento bastante A igreja evangélica Porque tem amigos lá As pessoas podem achar Que é tipo Mas chegar perto de Deus Me ajudou muito Deslumbrar-se Com a fama é comum Mas não dou brecha Para nada Que me faça esquecer Meus valores E minhas prioridades Encerram Muito bem Muito bem Muito bem Ainda em Bruna Marquezine Bruna Marquezine Viaja supostamente Ao encontro de Neymar A atriz foi clicada Dentro de avião Provavelmente rumo A Barcelona Tudo leva a crer Que Bruna Marquezine E Neymar Estão mesmo juntos novamente Após uma crise No relacionamento A atriz Embarcou Rumo a Barcelona Na sexta-feira Dia 24 de janeiro Para encontrar o jogador Onde vai passar o fim de semana Com o jogador Quer dizer Onde foi Passar o fim de semana Com o jogador E a imagem do registro Foi parar na internet Na viagem de ida Para a cidade catalã Marquezine Aliás Nascimento Na i Iiii Na viagem de ida Para a cidade catalã Marquezine foi flagrada Dentro do avião Condestido na cidade De Barcelona Por um fã Que postou uma foto Ao lado da atriz Nas redes sociais Ele inclusive Chegou a confirmar Aos seguidores Que ela estava Realmente a caminho De Barcelona Como se não bastasse A fonte Ainda formou O dia do retorno Da atriz Ao Brasil Ela desembarca hoje Quer dizer Na época Ela desembarcou Aqui no Rio de Janeiro Não tenho certeza Absoluta Mas é por volta Às nove e vinte Dez da noite Escreveu nas redes sociais Bruna teria ido A Espanha Para acompanhar O estado de saúde Dos jogadores de futebol Que sofreu uma lesão No tornozelo Direito há duas semanas Quer dizer Há quatro semanas Na verdade Ou há três E teve de andar Com o auxílio de muletas E por falar em Neymar Notícia aí do Neymar Vamos lá Neymar Neymar grava vídeo E se declara Fã De Aline Rosa Vocalista da banda Cheio de Amor Compartilha uma surpresa Os fãs Da vocalista Da banda Cheio de Amor São chamados De Alinistas Esse time Ganhou o reforço De um verdadeiro craque Neymar revelou Ser mais um admirador Do trabalho De Aline Rosa Em vídeo Do carinho Respondeu a bela cantora Xuxa inaugura Colégio Estadual Hebe Camargo Que formará técnicos Em telecomunicações A instituição Tem terreno doado Pela fundação Da Rainha dos Bastinhos A Secretaria de Estado De Educação Inaugua amanhã Segunda feira de atriz O Colégio Estadual Hebe Camargo Em Pedra de Guaritiba Zona Oeste Do Rio de Janeiro A unidade Que conta Com a parceria Do Instituto Embratel Faz parte Do programa Dupla Escola E oferecerá Ensino Médio Integrado em Educação Profissional Com habilitação Em telecomunicações Serão beneficiados Até 2016 840 alunos O prédio Da nova unidade É composto Por 12 salas De aula Auditório Biblioteca Ginásio Laboratórios Cozinha E refeitório A proposta pedagógica Tem como objetivo A formação de técnicos Em telecomunicações Protagonistas E autônomos Capazes de participar Da elaboração De projetos De telecomunicação De atuar Na instalação Operação E manutenção De sistemas Na área E telemática Bem como Supervisional Os procedimentos Adotados No serviço Atendendo A regulamentação Específica Muito bem Muito bem Muito bem Lembrando Que este é o seu jornal André Morim Edição especial Duas edições Em uma Né De 35 minutos Comentarista Se irrita Com Renata Fan E deixa Programar ao vivo Osmar de Oliveira Não gostou Dos provocações Sobre a derrota Do Corinthians Xiii No jogo aberto Exibido pela Band Na última quinta-feira Dia 30 Renata Fan Não deu o cartão vermelho Mas fez com que Um de seus convidados Irritado Deixasse o campo Ops O estúdio No Youtube A cena está bombando Na imagem Comentarista Osmar de Oliveira Que é doutor Né É médico Irritadíssimo Com as provocações Dos colegas Do programa Levantou E foi embora Do anjo Por um ao vivo Ele que é coentiano Não suportou As brincadeiras Dos colegas Após ser o time Ter perdido Paulo Santos Por 5 a 1 Durante partida Esta semana Quando Osmar Tentava comentar O jogo Era interrompido Por piadas E imagens Dos gols Que derrotaram Timão E tudo isso Com direito A música Vou festejar Ao fundo E depois De tentar Manifestar E defender Ou E defender Se da gozação Osmar de Oliveira Foi cortado Na cara Doa Por Renata Fã Não vai falar Pode rodar Pode rodar Disse ela Puxando o VT Para mais um gol Do Santos Contra o Corinthians Aí foi Aí Aí foi a gota d'água E o comentário Se levantou E deixou o programa Eu não Eu não vou Me submeter Mais a essa brincadeira Disse ele Saindo Renata Aparece em seguida Com cara Surpresa E o Luiz Costa Tentou disfarçar Dando prosseguimento Ao programa Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem E a última Do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Bom Mas antes disso Foi uma molecagem Que fizeram Com o Doutor Asmar de Oliveira Né Bom Veja como A ex-baby Paulinha Perdeu 37 quilos Em 8 meses Ela foi ao programa Bem-estar E continuou Sua jornada Paula Leite Que ficou conhecida Por ser a mais gordinha Da 11ª edição Do Big Brother Em 2011 Foi ao programa Bem-estar Da Globo Na sexta-feira Quer dizer Antes de ontem Sexta-feira De 31 Contar com Foram os seus Últimos 8 meses Fazer um regime E com uma Botina intensa De malhação Ela perdeu 37 quilos A ex-baby Chegou a pesar 97 quilos E foi aí Que percebeu Que precisava Fazer alguma coisa Eu usava Mannequim 50 Hoje vi isso 40 Contou ela Que está pesando Agora 64 quilos Paulinha contou Ainda Que tentou fazer Regimes Muitas vezes Mas só Quando alcançou Os quase 100 quilos Foi que viu Que precisava Tomar Atitudes Drásticas Durante estes 8 meses Paulinha contou Que fez várias dietas Malucas E que mudava de regime A cada 10 dias Para o corpo Não acostumar Mas ela Ressaltou Que tudo Foi feito Sob acompanhamento médico Que não recomendava Algumas das dietas Mas ficavam De olho Hoje em dia Hoje em dia Me alimento A cada 3 horas E faço exercícios físicos Todos os dias Me sinto super bem Não me sinto mais cansada Estou dormindo melhor A noite Tudo melhor Na sua vida Contou Paulinha Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Mourinho Edição 2000 É 567 De hoje Domingo 2 de fevereiro de 2014 Fica por aqui Um cervejo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se os anjos Se o senhor permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençados e abençados A cobertura angelical Com vocês Assim é Abba Pai Fui E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã